Olá, boa tarde aprendizes. Eu sou a professora Sheila Fusco, sou professora de jazz da fábrica de Vila Cruzá. Hoje a gente está aqui para dar continuidade aos exercícios do workshop que a gente iniciou na primeira aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao alongamento de coluna e para isso vocês podem utilizar uma cadeira, vocês podem utilizar mesmo o batente de uma janela, para a gente fazer esses exercícios de coluna, tá bom? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui uma cadeira, ok? Então, primeiro a gente vai afastar um pouquinho dela, deixar os pés paralelos, tá? E aí eu pego o braço da cadeira. Vou iniciar o exercício aqui, tá? Respira profundamente, mantém. Vocês vão sentir alongando muito mais a coluna do que a perna, né, posterior de coxa. Então, mantém lá, não deixe a cabeça cair, tá? Então, mantém a cabeça alinhada com a coluna e fica lá um tempinho. Vocês vão sentir alongando costas, vão sentir alongando também os ombros, o braço. O exercício é bastante potente para esse tipo de alongamento. Às vezes a gente está com a coluna muito sobrecarregada, às vezes até de fazer alguma aula de dança. Esse exercício ajuda bastante, tá? Em seguida, eu vou aproveitar lá a perna da cadeira e a gente faz uma posição que eu chamo de triângulo. Então, eu vou permanecer puxando para baixo e para frente, ok? Mantém alinhamento de cabeça, tá? E também a gente vai sentir alongando os ombros. Respiração profunda. Fica lá mais um pouquinho. Agora vocês vão sentir um pouco mais alongando a coxa. E aí, por último, a gente vai aonde consegue alcançar lá no seu limite. Eu consigo colocar minhas mãos, pode ser que alguns de vocês não consigam. Então, mantém agora, ó, pensando sempre no topo da cabeça, alinhado com a coluna. Respira profundamente. Não é um exercício que a gente sinta desconforto, tá? Tem que sentir mesmo esse alongamento. Vai sentir o corpo, tá? Ele acaba tirando algumas tensões da coluna. Nessa posição, a gente vai sentir um pouco mais, tá? Coxa e panturrilha. Respira fundo, vai mantendo. Respira fundo. Respira fundo. Muito bem. Sempre flexiona o joelho e vai desenrolando a coluna. Deixa o ombro pesado, tá? Ele é o penúltimo que alcança, ó. Quando eu cheguei no ombro, aí eu trago a cabeça. Olho lá na frente. Respira profundamente. Pode ficar aqui um tempo, porque pode ser que dê tontura, ok? Respira. Muito bem. Soltou lá um pouquinho a coluna. Espero que tenha ajudado. A gente compensar aqui um pouco mais a coluna. O dia a dia vai trazendo pra gente algumas tensões. E aí, a coluna também faz com que os membros inferiores acabem sofrendo também com essas tensões, ok? Esses três exercícios vocês podem fazer todos os dias. Eles podem ser diários. Levantou, vai lá, dá uma alongada, tá? Na hora de dormir também, pode dar uma alongada. Eles são bastante potentes e auxiliam bastante a essas tensões que a gente tem lá na coluna durante o dia. Tá bom? Então, até mais. Próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho também, ainda pensando no exercício pra coluna. Só que a gente vai trabalhar um pouco com torção. Tudo bem? Até mais. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui.